E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Whore Pop Hop. Eu vou usar logo o Squawks aqui para a gente não precisar ficar voltando na fase mais de uma vez. Eu já vi, vou tentar subir em cima. A Jix, é? A gente tem feito isso aqui. Essa fase aqui, acho que ela era bom para ir para a Kank por conta desses espelhos aqui. A Jix, é? A Jix. E aí? E aí? E aí? Eita, quase caí. 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 Eita, quase caí.